Música Neste vídeo, você vai aprender a criar e editar questões e provas. No painel inicial, clique na aba Atividades, depois em Provas. Em seguida, selecione o segmento educacional desejado. Vamos, então, fazer uma prova nova, clicando aqui no botão Criar. Agora, na página de edição da prova, vamos inserir as questões. Você pode utilizar o modelo de documento fornecido para fazer a importação de várias questões ao mesmo tempo. Ou adicionar uma questão direto na plataforma. Para adicionar, é possível criar questões do zero. Ou buscá-las no banco de questões, que tem muita coisa interessante e alinhada à BNCC, o que poupa muito tempo. Nos filtros, aqui do lado esquerdo, você pode selecionar o tipo de questão, ano, componente curricular e dificuldade. Para escolher da busca questões já utilizadas em outras provas na plataforma, marque a caixa Ignorar questões utilizadas. No meio da tela, as questões estão agrupadas por assunto. E quando você seleciona uma, à direita, é possível visualizar a questão e até as habilidades da BNCC associadas. Gostou da questão? Clique para adicionar a prova e, quando terminar, clique em Concluir. E olha só que interessante! Você visualiza a prova inteira e pode editar cada questão, criando uma versão sua, que poderá ser encontrada usando o filtro Minhas Questões na hora de buscar no banco. Você pode também adicionar comentários e atribuir os pesos. A soma dos valores de todas as questões vai ser a nota máxima da prova. Vamos adicionar mais uma questão, mas agora em branco. Aqui você pode colar e editar um conteúdo já pronto de outro lugar ou digitar o conteúdo novo. E o mais legal é que dá para usar tabelas, imagens, documentos e até vídeos do YouTube como parte denunciada. Repare que, quando estiver criando uma questão, precisa preencher todas as informações até que este ícone de aviso desapareça. Você pode redimensionar e reorganizar os elementos da questão. Com as questões finalizadas, você pode organizar e reordenar a prova do jeito que quiser. Pronto! Para finalizar a prova, é só clicar em salvar e sair e inserir o nome. De volta à página de provas, você pode editar, corrigir, copiar ou disponibilizar uma prova que já criou clicando nos três pontinhos. Para que os estudantes possam acessar a prova, clique em disponibilizar e indique a turma e as datas para agendamento. Escolha se o gabarito será acessado e como isso será feito. Se quiser enviar várias versões com as questões embaralhadas, selecione mais modelos de atividade. Prontinho! Prova finalizada e agendada. E aí, aprendeu a criar e editar questões e provas? Esperamos ter te ajudado! E aí, aprendeu a criar e editar questões?